Você já deve ter ouvido falar em alquimia, a arte dos grandes sábios que buscavam na Idade Média transmutar o chumbo em ouro, mas alquimia não é simplesmente uma alegoria, uma ficção medieval. A alquimia guarda grandes mistérios da nossa alma e do universo. Então se você quer descobrir realmente o que é alquimia, eu te convido a assistir esse vídeo. Salve, alquimistas! Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal Alquimia das Artes, onde nós desvelamos tudo aquilo que condiz a ciências esotéricas, iniciáticas, ocultas. E tudo isso é para a edificação do nosso ser, é um conhecimento de luz, de muito amor, e que traz muita libertação para a nossa consciência. Então se você quer se libertar das armadilhas desse mundo de ilusões, considere se inscrever aqui no canal e deixar um like nesse vídeo que nos ajuda muito a propagar ele adiante aqui nesse mar de conteúdos que é o YouTube. Então vamos ao nosso vídeo, porque hoje eu quero falar sobre algo muito especial, que é justamente o significado da alquimia. Ou como que nós podemos interpretar essa arte, essa filosofia, ou será que é uma religião? Bom, nós vamos descobrir agora. Então a alquimia, para começo de conversa, ela está muito mais para uma ciência filosófica do que para uma religião, ou do que para uma série de dogmas ou de processos pré-estipulados. Então, sendo assim, uma filosofia, nós já tiramos um pouco aquela ideia de que existe um caminho canônico, ou seja, a alquimia é isso e não é aquilo. Não funciona dessa forma. A alquimia, diferente de muitas outras ciências, de muitas outras filosofias, ela tem uma nuance muito grande de opções, um leque muito vasto dentro dessa ideia que é a alquimia. Então, se nós pegarmos o significado, por exemplo, da Universidade de Cambridge, que é uma universidade famosíssima no mundo inteiro, ela vai nos dizer que a alquimia é a arte de se transmutar metais, principalmente chumbo em ouro ou metais densos em metais mais nobres, e era praticada na Idade Média e tudo mais. Então, é uma definição um tanto quanto simplória, simplista na sua essência, e que, ao meu ver, não diz nem uma vírgula sobre o que é de fato a alquimia. Então, se nós olharmos para grandes definições sobre o que é essa arte, nós vamos encontrar diversas que são mais ou menos parecidas com essa de Cambridge, aonde se alega ser uma ciência de cunho químico, de fato, de metalurgia até muitas vezes, e que busca, então, trabalhar com esses metais, trabalhar até com ervas, ou em busca dos remédios que podem curar todas as doenças ou prolongar a nossa vida. E, além da definição de Cambridge, nós também temos a definição de Miriam Webster, que vai nos trazer essa ideia de que é a transmutação dos metais básicos em ouro, em prata, mas também é a busca por um remédio que pode curar todas as doenças, e também um elixir da longa vida, ou seja, um elixir para a imortalidade do operante dessa arte alquímica. E se nós olharmos mais adiante, com olhos de buscadores da verdade, nós podemos encontrar uma outra definição que está no Wikipédia, aonde vai trazer uma certa profundidade a mais para todo esse significado do conceito geral de alquimia, que é, justamente, vinda da palavra árabe, alquimia, que significa um prefixo para algo divino, al, e também quimia, que eram chamadas as terras do Egito, principalmente próximas ao rio Nilo. Qem significa as terras negras. E o que isso significa? Quando o Nilo, o rio Nilo, subia, se elevava, ficava, então, uma terra negra nas suas margens, quando ele baixava, e essa era uma terra muito fértil, ela era um solo que fazia com que o Egito prosperasse mesmo dentro do deserto, mais árido e mais brutal que existe no mundo. Então, toda essa ideia da alquimia, na verdade, ela vem vindo desde os primórdios da nossa humanidade, ela não é uma ciência medieval, como muitos acreditam, ela não está para aquele nível de química medieval, onde eles estavam lá no obscurantismo, tentando realizar a grande obra, a pedra filosofal, tudo isso. Não, isso, é lógico, existiu por conta do período e da Idade das Trevas, veja bem, uma idade que, se você fosse buscar algo diferente do que era aquele cabresto espiritual ou filosófico também, imposto pela igreja, muitas vezes, você era condenado à morte, à forca, à fogueira, à guilhotina. Então, era muito arriscado, por isso que os alquimistas medievais estavam sempre trabalhando nas escuras, sem que ninguém soubesse. Então, criou-se todo esse misticismo em cima da alquimia e toda essa dissonância de significados. Mas, nós, através de pesquisas sérias, através de, por exemplo, manuscritos antigos, principalmente manuscritos que foram encontrados em cavernas cóptas, ou, se não, no Mar Morto, ou em outros locais que têm esses vestígios arqueológicos, de fato, muito antigos, podem nos provar que a alquimia já existe primordialmente desde o período helênico. Então, esse período helênico, helenístico, como muitos falam, ele é por volta de quatro ou três antes da Era Cristã e é lá em Alexandria, famosa. Alexandria, por causa da sua biblioteca, com todos os conhecimentos de todos os povos do mundo que estavam lá, sob domínio de Alexandre Grande, ela exercia esse caldeirão, borbulhava conhecimentos de todo mundo. Imagine um local onde judeus, árabes, muçulmanos, sufis, africanos, europeus, enfim, todos que gostariam de comungar os seus conhecimentos tinham essa liberdade. Então, é dentro desse caldeirão que nasce toda essa ideia do hermetismo também primordial. E isso é provado, por exemplo, nas pesquisas de corpos herméticos, desse tratado de 18 líberes e tudo mais, que a gente não vai falar aqui não. Mas é só para que vocês entendam que, historicamente, existem rastros e nos levam até um período antes da Era Comum, essa Era de Jesus Cristo, vamos dizer assim. E ele nos remete, então, à Alexandria, que era um local egípcio, sob domínio grego na época, mas que já fervia todos esses conhecimentos. E qual que era a figura central, então, que, vamos dizer, encabeçava a ideia de alquimia? Era justamente Thoth. Thoth, ele é este deus egípcio com um bico de íbis, ou seja, um deus da sabedoria, também aquele que era considerado o pai do hermetismo em si. Depois os gregos também criaram a sua divindade sincrética de Hermes Trismegisto, de Mercúrios Romanos e por aí vai. Então, todos esses conhecimentos, eles já são muito, muito antigos. E há mitos e relatos, lendas, vamos dizer assim, que trazem a alquimia desde os povos originários, desde antes do Antigo Egito, há mais de 12 mil anos atrás, onde existiu, então, a Atlântida. E a Atlântida, famosa pelos seus mitos, dentro das lendas, até dentro de estudos esotéricos sérios, como, por exemplo, se nós pegarmos o Timeu e Crítias de Platão, ele relata sobre a Atlântida, se nós pegarmos Helena Blavats, que ela também relata sobre a Atlântida, e por aí nós vamos colhendo essas informações. Se duas, três, quatro, dez pessoas falam sobre aquilo, ou existem mais manuscritos antigos falando sobre aquilo, é um sinal de que pode ser uma verdade maior. Mas beleza, Yuri, toda essa história de alquimia, ela pode vir lá dos nossos primórdios, enquanto seres humanos, pode ser mais antiga do que a própria humanidade. Mas o que é, de fato, essa alquimia? Pois bem, então, a alquimia, de fato, ela pode ser entendida muito mais do que uma simples química dos metais, ou uma ideia de panaceia, desse remédio que pode tudo curar. Eu vejo que a alquimia está muito ancorada na ideia de transmutação interior. Então, existe sim a alquimia física, existe também a alquimia biológica, que lida até com o genoma, o DNA humano, mas também existe esta alquimia interior, dita hermética. E esta alquimia interior é aquilo que, por exemplo, o Carl Gustav Jung, famoso também psicólogo, que criou a psicologia analítica, ele estudou muito dessa alquimia e fez esses paralelos, então, com a nossa consciência. E isso foi uma virada de chave, por exemplo, para essas ideias mais modernas, que tratam da mente humana enquanto uma ciência, enquanto a psicologia, então, naquele período de Freud, depois, o Carl Jung, que é discípulo de Freud, ele já traz essa ideia de que a alquimia não lida apenas com coisas físicas, mas lida com consciência. E antes de Carl Jung, é óbvio que existiram muitos e muitos outros alquimistas que falavam coisas similares. E é por isso que nós podemos entender que a alquimia, ela é a arte da transmutação do nosso interior, conforme os processos naturais. Então, veja bem, diferente de você, por exemplo, tentar forçar algo a acontecer, eu vou mudar, eu vou me transformar, né, de alguma forma, sei lá, através de cirurgia plástica, através de coisas assim, a alquimia está muito mais para você acelerar ou dar condições para que os próprios processos da natureza atuem. Então, a alquimia, como conceito geral para a gente trazer aqui, seria a arte da natureza, mas que, através de operações, né, que o artista ou alquimista faz, aquilo ganha potência, né, ganha velocidade, você acelera as coisas. E é por isso que a alquimia é conhecida como a filosofia do fogo. Não é à toa que ela nos mostra muito sobre o que é essa essência do fogo, sendo análogo também ao simbolismo da alma, sendo análogo àquilo que se eleva, né, o fogo de todos os elementos é o único que se eleva naturalmente aos céus mais elevados. E é por isso que o alquimista trabalha primordialmente com o fogo. Dentro do atador dos alquimistas, que eu vou falar em vídeos posteriores, nós temos toda uma simbologia construída que vai nos permitir realizar, então, essa dita obra interior. Mas e aí, Yuri? Quais são os objetivos do alquimista? Ou como que realmente, então, se faz essa alquimia? E veja bem, os objetivos da alquimia eu já falei em um outro vídeo, eu vou deixar aqui em cima, mas eu vou repetir eles brevemente. Então, o alquimista, que se preste de verdade, busca basicamente quatro coisas. Que é a pedra filosofal, a qual pode tudo transformar, tudo transmutar de denso para sutil ou sublime, ou seja, o chungo, a densidade da nossa mente, das nossas emoções, do nosso corpo, ou até mesmo do nosso espírito, pode ser transmutado através dessa pedra filosofal em algo essencial, em algo que realmente é elevado. E, além dessa pedra filosofal, o alquimista também busca esse elixir da longa vida. O que é o elixir da longa vida? É justamente esse compilado, ou esse remédio que pode prolongar a nossa vida. E isso pode ser entendido, sim, como um remédio, de fato, como um medicamento, como alguma química física, mas também pode ser entendido como, por exemplo, Platão, como Hermes Trismegistus, como todos esses que se perpetuaram através das palavras que foram escritas em livros, por exemplo, perpetuaram a sua consciência por meio de diálogos, de livros, por meio de filosofias, de ideias que transcendem a própria pessoa que as idealizou. Então, essa ideia de elixir da longa vida, ela é mais discutida no vídeo que eu fiz, já deixei no card aqui para vocês, mas só para vocês terem essa noção. O terceiro grande objetivo seria, então, a criação de um homúnculos, ou homúncole, que vocês já devem ter ouvido falar também por aí, que é justamente uma essência que pode ser transformada em um mini-ser humano, um ajudante para o alquimista, coisas do tipo. Um espírito familiar, muitas vezes, é trazido assim dentro de uma visão mais de bruxaria natural, ou até mesmo um sagrado anjo guardião materializado em uma entidade corpórea e que vai servir aos propósitos do alquimista. Mas a gente sabe que tudo isso também é uma alegoria. A alquimia trabalha muito com simbolismo, muito com alegorias. Então, dentro dessa alegoria, nós temos também a orientação de tudo aquilo que existe dentro de nós. Ou seja, sabe quando você faz um hábito que você não queria fazer, você toma atitudes que você não queria tomar, que age por impulso, por raiva, por medo, enfim, por emoções descontroladas, pois é, se você trabalhasse nesse homúnculos, você também conseguiria corrigir algumas coisas interiores para que isso ajude você a realmente idealizar essa sua grande obra. E falando em grande obra, é o nosso quarto grande objetivo do alquimista. Então, estaria relacionado a realizar esta grande obra, a perpetuar, então, todo o seu trabalho para que essa magnum opus, essa grande obra, possa realmente existir. E o que é a grande obra? Bom, a grande obra é o objetivo de todo alquimista, né? E é algo que, se eu fosse entrar nesse vídeo, ele ficaria extremamente longo. Então, por ora, vamos nos ater aos conceitos que eu falei sobre alquimia, um pouco sobre essa história primordial, mas que eu também quero aprofundar em vídeos posteriores a esse, e também a esses objetivos da alquimia ou do alquimista que pratica essa arte. E vamos lembrar, então, que a alquimia, ela não é nenhuma química, ela não é nada externo, assim como é dito vulgarmente, mas ela está muito mais para um processo de refinamento do nosso interior. Um processo que pode nos levar para conhecer os véus ou os planos mais elevados de todo o universo, para conhecer, realmente, os mistérios originários dessa criação e da nossa pessoa também, seja em nível físico, mental, emocional ou espiritual. E é por isso que a alquimia é justamente o livro mais fechado de todos para aquele que busca estudar ocultismo, esoterismo, hermetismo, todas essas ideias. A alquimia é a mais difícil de se compreender, a mais simbólica, aquela que tem que ter, realmente, olhos muito atentos, ouvidos muito afinados para conseguir aprofundar, para conseguir entrar no palácio aberto de portas fechadas do rei, que, aliás, é um livro também esplêndido sobre alquimia, escrito por Irineu Filaletos. Pseudônimo que ninguém conhece, ninguém sabe de onde é que é. E falando em livro, é claro que não podia deixar de falar aqui sobre a Tábua de Esmeralda, a Celeste Tábua de Esmeralda, de Hermes Trismegistus, que é um dos livros mais clássicos sobre alquimia, e eu já quero deixar um convite aqui para você, que chegou até o final desse vídeo, para clicar no card aqui em cima, que eu tenho uma palestra inteira sobre alquimia que está oculta dentro da Tábua de Esmeralda. Então, vai lá e assiste a essa palestra logo depois desse vídeo, que vai complementar muito mais tudo isso que estamos falando. Se você não conhecia alquimia, deixe um comentário aqui embaixo, me contando um pouco sobre o que você entendeu. E se você já conhecia, eu também quero ouvir qual era a sua visão sobre alquimia, e como você conseguiria definir isso de forma bem breve. Essa arte da natureza, esse aprimoramento do próprio ser humano. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Deixe um like aqui também para fortalecer, e compartilhe, se possível, com as pessoas que você gosta, que você quer, que elas também evoluam em consciência. Um forte abraço, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.